Oi pessoal, tudo bom? A carabina está lá no chão 15 passos, vou usar esse chumbo aqui, ele é de 100 gramas acho que é 90 gramas, não tenho certeza não pesei não, eu espero não acertar meu celular aqui vou tirar nessas duas garrafinhas vou tirar nessas duas garrafinhas, vou lá vou tirar nessas duas garrafinhas vou tirar nessas duas garrafinhas ó, em pé, mira aberto valeu, espirro água no meu celular que bosta